Olá, foram anunciadas as ações de promoção do turismo brasileiro para a Copa do Mundo de 2014. Falta um ano para o Campeonato Mundial de Futebol. O Ministério detalhou as ações que serão adotadas no mercado internacional. Veja como foi. A gente passa por um momento que temos grandes eventos. Esse é o primeiro deles, a Copa das Confederações, que está acontecendo hoje no Brasil. Em seguida, nós temos a Jornada Mundial da Juventude. Acabou a jornada, entramos já no clima do Rock in Rio. E por aí vai, a Réveillon, o Carnaval, já entramos no ano que vem, no ano da Copa do Mundo. Em 2015, com os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E em 2016, com as Olimpíadas, que é o momento ápice da cidade do Rio de Janeiro. E para isso, a Prefeitura do Rio, a Secretaria de Turismo e todos os entes aqui de governo têm se preparado para a gente prestar um melhor serviço para aqueles que vão nos visitar. E para a imprensa, principalmente, que vai aqui passar essa imagem desse país onde a gente vive, onde a gente habita. Eu costumo sempre dizer que uma cidade, para ser boa, para os seus turistas, precisa ser boa, para os seus cidadãos, para as pessoas que aqui habitam, para os cariocas, principalmente. E essa é a luta diária da Prefeitura do Rio. É a nossa busca para oferecer um serviço melhor. E aqui eu posso dizer, da parte do turismo, como nós temos nos preparado, acho que quem está aqui vivendo já a Copa das Confederações já pode sentir no clima da cidade, o clima voltado para o atendimento ao turista, para você ter uma maior quantidade de serviços, de informações. A gente aumentou o nosso número de postos de informação turística. Nós fizemos uma sinalização especial que começa no Aeroporto Internacional, passa pelo Santos Dumont, passa pelo metrô, pelos principais pontos de chegada na cidade, para que a gente tenha aí, oferecer um melhor serviço para os turistas que nos visitam. Então, um pouco aí dos impactos dos grandes eventos, a promoção do Rio no mundo, a modernização da infraestrutura, a qualificação de serviços, construção de arenas, captação de novos eventos, geração de empregos, resgate da autoestima carioca e geração de renda. Eu acho que esses são os principais pontos quando a gente trata do turismo, quando a gente trata principalmente do turismo internacional. A gente vem acompanhando um acréscimo na entrada de turistas internacionais. Nos últimos quatro anos, a cidade teve um crescimento de quase 10% ao ano. É importante a gente destacar que um número desse, apesar de ser um número ainda pequeno, o número de turistas que o Brasil todo recebe, eu diria que é ínfimo se a gente comparar com cidades que já estão aí na esfera internacional há muito tempo, no caso, Paris, por exemplo, que é uma cidade que está acostumada a receber muitos turistas, a gente ainda está caminhando, mas caminhando no momento que a gente encontra um cenário mundial, um cenário de crise econômica, crise econômica que afetou a Europa recentemente, ainda vem afetando a crise que aconteceu também nos Estados Unidos. As diversas crises mundiais sofrem um impacto, se dão um impacto diretamente na indústria do turismo, seja ela na hora da decisão da viagem, da proximidade, seja ela na relação do câmbio, do preço do lugar onde a pessoa está indo. Então, todos esses fatores são fundamentais para a gente decidir o momento onde a gente vai viajar. E, mesmo assim, o Rio de Janeiro tem conseguido, inclusive, ajudar nos números do Brasil. Está aqui o Valdir, não pode deixar a gente fugir desse número. vem ajudando os números do Brasil a continuarem em uma escala crescente de números de turistas internacionais. A América e a Europa Ocidental continuam sendo nossos principais mercados. A gente continua aí, principalmente os argentinos, dos turistas internacionais, são aqueles que mais nos visitam, seguidos dos americanos. Então, esse público continua sendo um público muito importante. Isso não quer dizer que a cidade do Rio, e a RioTour, a Secretaria de Turismo, inclusive a Embratur, o Ministério, todos não estão de olho aí nos BRICS, onde a economia está crescendo. A gente ainda tem um gap muito grande em relação à malha, principalmente a aeroportuária, para a gente conseguir estar mais perto desses irmãos, por exemplo, da China, para a gente terem mais facilidade em chegar na cidade do Rio de Janeiro, inclusive no Brasil. E é um aspecto que a gente vem se preocupando, tomando as decisões para também entrar nesses mercados, levar nossas feiras, levar nossos eventos, estar apostando também nos tigres asiáticos. Aqui a gente pode ver um pouco da taxa de ocupação hoteleira. A gente também vem acompanhando um acréscimo aqui na taxa de ocupação. A gente pretende chegar em 2014 com 82%. Eu costumo dizer o seguinte, esse número da taxa de ocupação hoteleira é sempre um número que a gente tem que ver com preocupação. Tem que ver, da mesma maneira que a gente olha, com felicidade de saber que a gente está com 80% de ocupação, a gente tem que sempre ter o olhar crítico, porque esses números percentuais, geralmente, nos enganam facilmente. um mais um é o dobro, acaba virando dois e acaba virando 100%. Então, quando a gente olha esses números, é importante que a gente tenha na nossa cabeça que esses números ainda são, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, números que estão em evolução. A nossa indústria hoteleira, a gente vai passar hoje de 22 mil quartos para 2016, para 44 mil quartos. Então, é um ator importante, o acréscimo dessa rede hoteleira. A Prefeitura do Rio tem trabalhado muito para aumentar essa rede hoteleira aqui na cidade. O prefeito Eduardo Paes fez o pacote olímpico, isso possibilitou a expansão da rede hoteleira. E, obviamente, a gente tem que tratar isso sempre com muito cuidado para a gente não ter uma expansão dessa rede, além da conta, para depois de passados esses grandes eventos, a gente ter ociosidade, isso já foi visto em diversos países do mundo, essa ociosidade, isso é uma coisa que a gente não quer, a gente quer ter um crescimento evolutivo da maneira com que o turismo vem crescendo. Então, a gente costurou esse pacote olímpico com todos os parceiros do trade turístico, para que cada um pudesse opinar, pudesse sentar à mesa, dizer, fazer suas colocações, para que a gente fizesse realmente um pacote que possibilitasse um aumento da hotelaria, principalmente para atender os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Existia ali, o COE colocou uma marca para a gente atingir, a gente está muito feliz de dizer que essa marca vai ser atingida muito antes do tempo, como eu disse, a gente vai dobrar o nosso parque hoteleiro. E aí sim, é uma questão que provavelmente vai ser aqui foco de perguntas, quando sempre perguntam os preços da hotelaria na cidade do Rio de Janeiro andam caros demais. Concordo plenamente, os preços são caros demais. Mas por que esses preços são caros demais? Eu acho que a resposta está aqui, principalmente na questão do nosso parque hoteleiro. Como a gente tinha um parque hoteleiro muito reduzido. A gente ganhou uma Olimpíada em 2009. A gente sabe que não faz hotel de um ano para o outro. Você tem um prazo para se fazer esses hotéis, captar todo o financiamento que é necessário. O próprio tempo de construção, isso leva tempo. Então, com certeza, a gente vai chegar em 2016 com um parque hoteleiro mais equipado e dobrando de quarto. Só que isso não acontece da noite para o dia. Então, naturalmente, eu acho que esse preço de mercado vai se autorregular. Eu sou completamente contra a intervenção do governo em preço de mercado. O mercado é livre, a gente vive numa democracia, com mercado livre, num capitalismo livre. Então, é importante, sim, que nós monitoremos esses preços. O Ministério do Turismo, junto com a Embratur, está fazendo isso. A Prefeitura do Rio, a Secretaria de Turismo, faz isso também o tempo inteiro. E, volta e meia, a gente chama esses players para conversar, para estarem atentos, porque, afinal de contas, aqui da parte da Secretaria de Turismo, a gente não pode deixar que esse tipo de atributo amanhã impacte na imagem da cidade. O que a gente mais trabalha no nosso dia a dia e a nossa função aqui, afinal, é vender a cidade e tratar da imagem dela numa cidade que consiga se autossustentar e mostrar que realmente é um lugar propício para os negócios, para o turismo de lazer. Então, sem dúvida nenhuma, existe sempre uma preocupação em relação a esse parque hoteleiro. É importante dizer que a Prefeitura do Rio, a RioTur, todos os órgãos governamentais, assim como os órgãos também privados, a BH, o CIN de Rio, o Rio Convention Bureau, todos eles estão atentos e aqueles que ultrapassam são sempre chamados para a gente conseguir colocar as coisas no lugar. Para a gente, é um prazer também poder dizer que a gente vem crescendo no índice de feiras e eventos, de congressos e eventos. Eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial ao Paulo Seniz, ao Rio Convention Bureau, como vem tratando de forma profissional a questão da atração de congressos e eventos. A gente vive hoje num mundo globalizado, num mundo onde a disputa por um congresso e um evento é uma disputa muito forte, muito grande. E a gente tem o prazer de ter aqui na cidade do Rio de Janeiro poder acompanhar aqui o ICA, que é o principal instituto que mede isso, que é o International Congress and Convention Association, que mede esse número de congressos. Então, eles têm ali ranqueado esse tipo de congresso internacional. E o Rio de Janeiro, pelo segundo ano consecutivo, é a cidade que mais realiza eventos do padrão do ICA no Brasil. Então, sem revanchismo, mas poder-se dizer que nesse turismo de negócios no ranking da ICA, que mede isso e que tem uma força grande, a gente está à frente de São Paulo, que tem uma tradição no mercado de negócios, isso nos enche de orgulho e mostra que a Prefeitura do Rio, a cidade, enfim, todos os entes que trabalham com turismo, o Rio Convêncio do Birol, estão aí no caminho certo. A gente preparou uma grande programação para a Copa de 2014. Essa programação já está sendo testada durante a Copa das Confederações. Acho que esse é o intuito principal da Copa das Confederações, afinal de contas, quando a gente recebe aqui na cidade do Rio de Janeiro, um ano antes, um evento que já é um evento internacional, que é um evento de futebol, é exatamente para servir de preparação para o grande evento que vem a seguir, que é a Copa do Mundo. Então, a Prefeitura do Rio, a Secretaria de Turismo, a RioTour, com diversos outros órgãos envolvidos, está preparando para a cidade uma série de materiais, de sinalização, como eu falei aqui no início, para a gente propiciar ao turista, aquele que nos visita, inclusive, o visitante do Rio. Eu queria até pedir para o meu pessoal, depois distribuir para a imprensa aqui, um pouco desse material que está à disposição. A gente vai passar para vocês um pouco do material que nós fizemos exclusivamente para a Copa das Confederações, que é exatamente para já sentir um pouco desse cheiro e a gente poder mostrar um pouco do que a gente vai fazer durante a Copa do Mundo. A gente sabe que a Copa das Confederações é um momento que não é um momento de ápice de turismo internacional, inclusive, as taxas de ocupação hoteleira nesse período de Copa das Confederações ainda estão abaixo do esperado. A gente vai estar chegando a 60%, a gente acredita que bata 70% nos principais jogos aqui na cidade, mas ainda é um número aquém. A gente sabe que principalmente quem viaja para a Copa das Confederações é o próprio brasileiro. A quantidade principal de pessoas que assistem à Copa das Confederações são de brasileiros. Diria aqui que na faixa de 92%, 90% a 92% de brasileiros, com 10% de turistas internacionais. Mas isso não nos furta a possibilidade de estar aqui implementando um sistema de sinalização, um sistema de comunicação com turistas que vai estar chegando para esse momento, mas também já testando para a Copa do Mundo de 2014. Então, a gente está com o Hot Site, já tem um aplicativo, todo o material que está sendo distribuído pela Cláudia. Agradeço à Cláudia, nossa diretora de comunicação, junto com o Phil, enfim, toda a equipe da RioTour que esteve à frente desse processo todo da questão do material a ser distribuído. Nós fizemos e mudamos o Guia do Rio, vocês estão recebendo em primeira mão um novo Guia do Rio num novo formato, um formato mais inteligente que ele é feito no sistema de revista, de magazine, para que a pessoa tenha ali uma informação mais leve e uma informação referente àquele período. Então, o nosso Guia do Rio passa a ser editado agora mensalmente no formato de revista. E onde a gente tinha também junto o Guia do Rio, a gente passa a ter uma nova revista. Deixa eu pegar aqui. Então, esse aqui é o nosso Guia do Rio que passa a ser o magazine, a revista com as principais atividades que podem ser encontradas durante aquele mês na cidade. A gente está com esse especial para a Copa das Confederações. E uma outra versão do Guia do Rio que é o Guia do Rio para as pessoas poderem levar e ter uma durabilidade de três meses que são os principais endereços da cidade, aqueles endereços que não mudam com frequência. Aqui a gente não está dizendo qual é o show que vai estar acontecendo, por exemplo, na arena da HSBC, a Arena da Barra. Mas a gente diz onde é que é a arena e qual é o telefone de lá, como é que se faz para chegar lá. Outro material que a gente fez, como se fazem nas principais cidades do mundo, é o Guia do Espectador. Então, o Guia do Espectador da Copa das Confederações já está à disposição para todos aqueles que estão visitando a cidade. É um guia bem interessante para as pessoas que vão ao jogo. Então, eu digo até que esse material não é um material só para o turista, é um material para todos os cariocas e para todos os brasileiros, para todos aqueles que gostam da sua cidade, que gostam de visitar. Eu diria que é um material bem completo e abrangente, que consegue abraçar bem o que acontece na nossa cidade. O nosso mapa, com o sistema de informação, também, hoje a gente está aqui os postos de informações existentes na cidade. A gente tem ali dois no Aeroporto Internacional, ali no Cássio do Valongo, na Rodoviária, na Candelária, no Santos Dumont, no Monumento de Taço de Sá, Ciates, ali na Princesa Isabel, na Praia de Copacabana e na Gávea. Essa é a expansão, ele passa a ter também no Maracanã, Corcovado, Lapa, Pão de Açúcar, Ipanema e Barra da Tijuca. Então, com a Copa das Confederações, a gente fez esse incremento para poder atender. E o melhor de estudo é que vários desses postos de informação ficarão como legados para a cidade. Então, são postos que estão sendo instalados agora para a Copa das Confederações e que depois vão estar situados nos locais mais apropriados para dar a informação turística de forma não só passageira, como é o caso da Copa das Confederações, mas para ficar de forma permanente para a cidade como legado. Está aqui um pouco do exemplo. O sistema de informação ganhará um reforço na Copa de 2014. Algumas ações estão sendo testadas na Copa das Confederações. É importante a gente salientar aqui o apoio do Ministério do Turismo que nos proporcionou uma verba para conseguirmos fazer a sinalização da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso está em andamento hoje, passando agora pelo Crivo da Caixa Econômica para a gente fazer a licitação em seguida. Então, a gente vai ter também aqui na cidade do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo um sistema de sinalização da cidade feito para o pedestre, diferente daquele feito do rodoviário, mas aquele onde o pedestre pode se situar, onde ele está, no lugar, o que ele tem ali num raio de distância próximo ao lugar onde ele se encontra. Então, isso tudo vai facilitar a vida do pedestre, a vida do turista, inclusive, do carioca que anda pelas ruas da cidade. Uma sinalização especial para o Maracanã foi feita, a produção de 100 mil guias do espectador, 100 mil guias do Rio, 100 mil mapas. Todos esses materiais já estão à disposição e estarão também na Copa de 2014. Mais 19 postos de informações temporários, 13 nas principais estações do metrô, 13 nas principais estações do metrô, Maracanã, Praça 15, Ipanema, Lapa, Corcovado e Pão de Açúcar. Bom, é isso que eu gostaria de colocar. Falar aqui da minha satisfação também de ver meu amigo Joaquim, que está à frente da imagem do Rio também, cuidando desse processo junto com a gente. Acho que a gente está mais integrado, tem o Sol, também, enfim, não vou citar toda a equipe para não gerar ciúmes, mas, enfim, eu diria que a gente tem um time hoje bastante profissional, pensando a imagem do Rio, pensando como é que as coisas vão ser entregues e que imagem que a gente quer deixar para aquele turista que nos visita agora, que nos visitará durante a Copa do Mundo e que nos visitará daqui para frente. O mais importante é que a gente tem aí também, com esse centro aberto de mídia, uma das coisas que é mais importante e eu acho que foi a maior briga do prefeito Eduardo Paes. Muitas cidades ficaram na briga por jogos, por jogos da seleção. A cidade do Rio, o prefeito, uma das coisas que ele primeiro pensou foi em atrair o centro de mídia da Copa do Mundo para cá, que a gente sabe que os jornalistas, eles têm ali as dificuldades deles naturais, como todos, de deslocamento, de poder andar para uma cidade para outra, então, nada melhor do que a gente ter o centro de mídia da Copa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso possibilitará com que todos os jornais, todos os canais de comunicação que aqui estejam possam passar essa imagem do Rio de Janeiro, já com antecedência, essa é uma das provocações que a gente faz aqui nesse centro aberto de mídia. Fico muito triste de não ver essas cadeiras todas ocupadas, queria que tivessem mais jornalistas aqui, esse espaço foi feito para vocês, a gente pede, inclusive, que vocês nos ajudem a divulgar eles para os colegas de vocês, de trabalho, porque é um espaço pensado para o jornalista, pensado em dar sofistificação na informação, passar uma imagem boa da cidade e, principalmente, divulgar a cidade do Rio de Janeiro. muito obrigado. Gostaria de chamar o secretário executivo do Ministério do Turismo, Valdir Simão, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, o objetivo é falar um pouco em nome do governo federal sobre o turismo do Brasil, a nossa perspectiva de crescimento, aquilo que o governo vem fazendo para que essa atividade se desenvolva ainda mais e também a importância da Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, para que a nossa atividade possa se consolidar com uma grande atividade geradora de emprego, de renda e de oportunidades. Inicialmente, falar que o Brasil tem hoje uma economia de turismo muito forte, mas ainda com uma participação muito pequena no PIB brasileiro. Foram 76 bilhões de dólares no ano passado, movimentados pelo setor, eu estou falando da contribuição direta para o produto interno bruto, e a nossa expectativa é que em 10 anos, até 2022, nós consigamos, hoje nós somos o sexto maior país do ponto de vista da economia e do turismo no mundo, a nossa expectativa é que a gente possa chegar a ser o terceiro no ano de 2022, alcançando uma cifra de 150 bilhões de dólares. As projeções internacionais e os institutos especializados, como o Fórum de Viagem e Turismo, a entidade privada, Projeto Brasil como sendo o quarto ou quinto de economia e do turismo daqui a 10 anos, mas o desafio que o Ministério colocou para si foi de ser o terceiro. A nossa atividade vem crescendo num patamar significativo, crescemos o ano passado 6%, e a nossa projeção é que esse patamar de crescimento vai continuar sendo nessa faixa, talvez até um pouco maior em virtude dos grandes eventos. Falando um pouquinho das chegadas de turistas internacionais, o Brasil ainda não é um grande destino na chegada de turistas internacionais. Como falou aqui o Pedro, quero cumprimentar aqui toda a equipe da Prefeitura, o Antônio Pedro falou sobre esse número de chegadas de turistas estrangeiros, a cidade de Rio de Janeiro tem um papel relevante, é uma das grandes portas de entrada de turistas estrangeiros do Brasil, é o maior destino no Brasil, mas esse número de 5,7 milhões aproximadamente de turistas estrangeiros ainda está muito concentrado em países da América do Sul, 49%, sendo que a Argentina sozinha representa 30%. O nosso segundo maior país emissora são os Estados Unidos, terceiro a Alemanha, mas a nossa percepção é que é possível não só ampliar ainda o turismo intrarregional na América do Sul, inclusive combinando roteiros com os países vizinhos, países como Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, ainda contribuem muito pouco com a chegada de turistas estrangeiros e há a possibilidade de crescimento também de Chile, de Uruguai, que hoje a gente está falando em torno de 250 mil turistas de cada um desse país. Então, há uma estratégia de consolidar o turismo intrarregional, ampliando a chegada de turistas dos demais países, mas o Brasil também está de olho em novos mercados como os russos que hoje mandam 25 mil pessoas principalmente para o Brasil por ano, a China que tem um percentual um número um pouco maior mas ainda muito pequeno dado o potencial que tem aquele país 65 mil pessoas, enfim, esse número de 5,7 milhões de turistas estrangeiros alcançados no ano de 2012 em que pese ser um crescimento a gente vem observando um crescimento constante nos últimos anos de 4,5% foi o crescimento de 2012 mas a nossa expectativa é crescer ainda mais e projetamos pode passar Darcy, por favor projetamos para o ano de 2016 a chegada de 10,3 milhões de turistas estrangeiros o nosso plano nacional de turismo de 2013 até 2016 uma visão de 4 anos tem essa perspectiva de crescimento e estamos trabalhando para isso junto com a questão da chegada de turistas estrangeiros está também a geração de divisas nós temos uma geração de divisas ainda tímida do ponto de vista dos turistas estrangeiros mas é possível ampliar significativamente esse número e a nossa receita cambial a projeção que nós temos é de crescimento constante nos próximos anos então retificando os números deixa eu botar meu óculos senão eu não vou conseguir ler corretamente a nossa expectativa é de chegada de turistas estrangeiros no ano que vem que é o ano da copa de 7,2 milhões de pessoas chegando a 7,9 no ano de 2016 e a geração de divisas 9,2 milhões bilhões de dólares chegando no ano de 2016 com 10,3 bilhões de dólares desculpa pela falta da leitura aqui correta é importante dizer que quando a gente fala do crescimento da economia do turismo no Brasil o nosso foco é claro de expansão da chegada de turistas estrangeiros mas a economia doméstica do turismo vem crescendo também de forma acelerada nós fechamos o ano passado com aproximadamente 197 milhões de viagens domésticas nós estamos falando de um percentual de crescimento também muito superior àquela de chegada de turistas estrangeiros a nossa projeção é chegar a 2014 com 226 milhões de viagens domésticas os brasileiros estão viajando muito estão viajando muito mais para fora mas também estão viajando muito aqui muito mais aqui dentro do Brasil conhecendo seus destinos e aproximadamente 25% das nossas famílias ainda não tem o turismo na sua cesta de consumo então é um mercado que ainda vai se expandir do ponto de vista da economia doméstica pode seguir por favor um detalhe importante também é que as nossas empresas do setor produtivo do turismo vem observando crescimento significativo também no seu faturamento no ano passado numa pesquisa com os 80 maiores players do turismo no Brasil nós identificamos um crescimento de 13,1% do faturamento dessas empresas com um grande destaque para os organizadores de eventos 23,2% para as agências de viagem 21,9% e promotores de feiras 14,9% então setor de agências setor de organização de feiras e eventos vem crescendo a taxas surpreendentes e o ano passado foi um ano muito positivo e a expectativa que o setor tem para este ano também é de crescimento constante pode seguir competitividade quando nós essa é uma preocupação que o governo tem colocado diariamente na sua agenda de melhorar a competitividade do produto turístico brasileiro o Brasil é apontado pelo Fórum Econômico Mundial no ranking de competitividade um relatório produzido a cada dois anos pelo Fórum como o principal o principal país do ponto de vista de atrativos naturais nós estamos na primeira posição do ponto de vista de atrativos naturais também temos uma boa posição com relação aos recursos culturais 23ª posição então esse é um país que é um destino belo por natureza que tem uma receptividade fantástica do seu povo gastronomia diferenciada premiada atrativos culturais e do ponto de vista dos serviços o governo vem fazendo um trabalho muito forte primeiro dando maior empuxo para que as empresas possam ter preços competitivos nós fizemos uma desoneração recente da folha de pagamento do setor hoteleiro e isso foi responsável pela manutenção de 5 mil postos de trabalho nos ressortes brasileiros no período de baixa temporada eram substituídas ou demitidas num período de baixa temporada e esse portanto é uma é uma é uma contribuição muito forte para que o setor possa ter um equilíbrio nos seus preços e o governo federal também fez uma desoneração do segundo item do custo do setor hoteleiro que é a energia elétrica que beneficiou todas as empresas mais especificamente de uma forma decisiva significativa o setor de hotelaria contribuindo portanto para que eles possam ter margens mais adequadas do ponto de vista dos preços Copa do Mundo 2014 nós estamos falando de mais de 27 bilhões de reais em investimentos de estrutura 600 mil 600 mil turistas estrangeiros são esperados para o ano que vem no Brasil 3 milhões de brasileiros devem viajar pelo país em função dos jogos e essa esse número como eu disse de brasileiros viajando certamente será muito importante para que a gente continue nesse desenvolvimento que a gente consiga atingir essa meta de ser a terceira maior economia de turismo no mundo porque nós temos 40 milhões de pessoas que hoje tem condições de viajar e há pouco tempo atrás não tinham essa o mercado interno brasileiro portanto está sendo objeto de estudo e de novos produtos turísticos que o ministério do turismo vem organizando vem implementando e um deles é o público idoso de terceira idade os beneficiários da previdência social que vão ter nas próximas semanas um produto específico voltado para eles com preços diferenciados em passagens em hospedagem nos atrativos e também com crédito diferenciado que está sendo negociado junto aos bancos oficiais então o programa Viaja Mais Melhor Idade que já teve um lançamento no passado ele está sendo reorganizado revigorado com foco muito maior em um produto mais competitivo para que os nossos aposentados pensionistas as pessoas da terceira idade possam viajar e essa versão desse programa está sendo também construída num formato para o trabalhador aquele que recebe até quatro salários mínimos nós vamos lançar a ideia que a gente faça isso até o final do ano um produto turístico específico para essa para essa camada da população para o trabalhador brasileiro para que ele possa efetivamente durante suas férias visitar uma outra cidade conhecer o Brasil e essa certamente para essa faixa de renda é necessário um produto adequado com preços mais competitivos competitivos e acessíveis e um crédito diferenciado também investimentos em infraestrutura do ponto de vista do turismo hoje nós temos mais de quase quatro bilhões de reais investidos em 6,5 mil obras em andamento o Ministério do Turismo hoje gerencia aproximadamente uma carteira de mais de 6 mil obras em todo o Brasil em todas as cidades em que tem algum tipo de atrativo turístico mesmo que não seja internacional mas nacional regional nós temos investimentos e esses investimentos são maciços nós para a cidade sede da Copa das Confederações somente para as 12 cidades nós estamos investindo 200 milhões de reais em programas de acessibilidade aos atrativos em qualificação dos atrativos para acessibilidade centro de atendimento ao turista e sinalização turística que é um quesito muito importante e esse é um projeto que está sendo feito em parceria com os estados com os municípios aqui no Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura e que vai certamente contribuir para requalificar as nossas cidades durante a Copa do Mundo a nossa um outro ponto importante é dado o posicionamento que o Brasil tem hoje do ponto de vista de organização e recepção de eventos internacionais nós temos hoje um projeto que está sendo implementado durante o ano que vem e as obras começam já em 2014 de requalificação dos nossos centros de eventos e convenções nós estamos investindo 680 milhões de reais esses recursos já foram empenhados este ano vamos lançar nas próximas semanas a relação dessas obras por intermédio do decreto chamado PAC do turismo para que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de receber eventos internacionais se somos o sétimo destino hoje no Brasil é possível crescermos para sermos o sexto o quinto quem sabe o quarto destino do ponto de vista de recebimento dos eventos internacionais de eventos que são ranqueados pela ICA um detalhe importante é que esse investimento ele está também procurando descentralizar um pouco e dar uma capacidade para municípios fora do eixo Rio-São Paulo e Brasília que é o terceiro maior destino de eventos internacionais para que essas cidades possam também se qualificar a receber esse tipo de evento nós estamos falando de centros de eventos em várias cidades do nordeste no sul do país e isso vai fazer com que essa atividade turismo e negócio possa efetivamente se consolidar e contribuir para o nosso desenvolvimento turístico qualificação se fala muito da questão preço mas a gente não pode esquecer do ponto de vista do que espera o cidadão o turista principalmente o turista estrangeiro que o serviço a qualidade do serviço é muito importante e o governo federal vem dentro de um programa em parceria com o Ministério da Educação qualificando muitos trabalhadores já fizemos no ano passado 32 mil alunos formados em idiomas inglês espanhol mas também atividades como camareira recepcionistas meios de hospedagem organizadores de eventos garçons cozinheiros estamos agora em sala de aula nesse momento mais de 25 mil pessoas são 54 cursos em andamento que vão fazer com que a nossa atividade possa ser vista num outro patamar de qualidade e certamente ser uma lembrança positiva para as pessoas que nos visitarão durante os mega eventos esse é um investimento importantíssimo que o governo vem fazendo e a nossa meta é que até a copa do mundo 240 mil pessoas sejam trabalhadores que já estão empregados no setor ou profissionais que estão pretendendo ingressar no setor turismo considerando que a atividade está bastante aquecida possam se qualificar conhecer bem a atividade e prestar um bom serviço aos nossos turistas nacionais turistas estrangeiros bem essa é a nossa é o panorama que tem o turismo no Brasil para os próximos anos volto a dizer que essa a grande contribuição que a copa do mundo nos dá é de visibilidade é de oportunidade de requalificação dos nossos atrativos dos nossos serviços e esse desenvolvimento da atividade turística certamente vai ser impulsionado pelo conjunto de obras que o governo federal vem fazendo não só especificamente na área do turismo mas também de mobilidade urbana de melhoria do ponto de vista da segurança pública o Brasil certamente depois da copa do mundo o Rio de Janeiro após as olimpíadas serão vistos de uma forma muito melhor se já são bem vistos hoje serão muito melhor vistos por um público muito maior do que aquele que costumava costumeiramente venha ao Brasil visitar durante as suas férias enfim ou para o turismo de negócio obrigado pela pela paciência de vocês estou à disposição para qualquer dúvida obrigado vamos compor agora a mesa em seguida abrimos para perguntas só peço a gentileza de identificar o nome o veículo do qual se representa o qual se representa e endereçar a pergunta ao representante que aqui está formando a mesa então para formar a mesa chamo aqui ao palco Antônio Pedro Figueira de Mello secretário de turismo da prefeitura do Rio de Janeiro Cláudio Magnavita subsecretário de estado de turismo do Rio de Janeiro e o presidente do Rio Convention Visitors Bureau Paulo Senizi está aberto para a pergunta então eu só peço que mais uma vez se identifique identifique o veículo e para quem está sendo feita a pergunta Paula Ferreira do SBT a minha pergunta é para o ministro e também para o secretário municipal a gente viu um quadro de uma ocupação hoteleira de 80% dos hotéis aqui e uma expectativa de expansão do turismo até os grandes eventos a minha pergunta vai na linha a respeito das manifestações que estão acontecendo no Brasil no momento eu queria saber se vocês têm uma expectativa de que esse quadro possa se reverter a partir dessas manifestações e qual vai ser a estratégia adotada pelo ministério e pela secretaria municipal para fazer com que isso não afete a imagem do Brasil no exterior bem o setor está em plena expansão o setor hoteleiro no Brasil muitos investimentos o setor investiu mais de 7 bilhões de reais construção de novos hotéis é claro que o setor não não tem expectativa não está fazendo hotéis só para a Copa do Mundo a expectativa é de continuidade depois da Copa do Mundo de crescimento do turismo no Brasil com relação às manifestações isso faz parte do processo democrático isso acontece em todo o mundo nós não estamos imaginando que isso vai ter um impacto só mostra que o Brasil é um país transparente em que as pessoas têm o direito de se manifestar e os mega eventos estão sendo muito bem organizados todas as dimensões possíveis estão sendo pensadas inclusive a questão de segurança pública os turistas estrangeiros que vêm ao Brasil as pesquisas que o ministério tem apontam que mais de 80% deles avaliam como positiva a segurança e com todos os investimentos que foram feitos e a sinalização clara que o governo tem dado prioridade que o governo tem dado para essa questão certamente vão contribuir para melhorar essa imagem e não piorar então as manifestações volto a dizer elas não têm esse impacto porque elas são parte do processo democrático no país que é transparente que é livre que as pessoas têm direito de expressar suas opiniões não tem nem o que complementar você quer que eu faça alguma assim o quadro de 80% que a gente tem hoje de ocupação é como eu disse quando eu estava ali falando que nos preocupa sempre não é um número para se ficar como foi no passado durante muito tempo ser comemorado acho que é um que é um número para ser avaliado sempre a cada momento então a avaliação que a gente faz é de expansão do parque hoteleiro esse pacote de ações foi feito pelo governo federal foi feito pelo governo estadual foi feito pelo governo municipal isso possibilitou que a gente tenha uma expansão desse quadro hoteleiro a gente vai ter o dobro da nossa capacidade hoteleira não basta a gente lembrar que pouco tempo atrás a indústria hoteleira se pegar 10 anos atrás ela vivia uma recessão imensa e é natural no momento de recessão grande que você não tem investimentos quando a gente vê o estado da hotelaria como ela ficou durante muito tempo e você vê os investimentos que estão sendo feitos nos hotéis hoje você vê a dimensão da diferença de quando você tem ocupação e quando você tem gente realmente gastando dinheiro então o que que os hotéis estão fazendo hoje é se requalificando se recolocando no cenário da hotelaria eu acho que precisa cada vez mais ter qualificação eu sempre que eu sento com a BH a minha maior briga com eles é na questão principalmente de serviço de atendimento e de qualificação da hotelaria eu acho que a hotelaria do Rio precisa principalmente dessa qualificação porque você pode até ter um momento que você pode cobrar preços caros mas os preços caros tem que estar condizentes com aquele serviço e com o que a pessoa vai encontrar não dá para você chegar e pagar preços caros e encontrar um serviço ruim um quarto ruim então acho que esse é o esforço da hotelaria no momento eu acho que os hotéis estão se qualificando a gente vê diversas bandeiras mudando para lá e para cá então isso tudo incrementa eu acho que em relação as manifestações acho que faz parte exatamente como o Valdir aqui falou do processo democrático a gente vê isso em Londres vê em todos os lugares do mundo então chegaram os grandes eventos chegaram as grandes manifestações que bom que a gente tem elas aqui que bom que a gente pode ter manifestação nesse país que bom que a gente vive numa democracia enquanto elas forem pacíficas eu acho que está tudo ótimo acho que faz parte do processo democrático essa reunião de imprensa nunca tem palma Oi 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 Boa tarde meu nome é José sou da agência aqui da agência española de notícias minha pergunta é para o secretário secretário voltando ao tema este das manifestações vocês ok tá bom as manifestações pode mostrar que o Brasil tem direitos o direito de se manifestar tudo isso mas gostaria de saber se vocês ficam preocupados pela imagem que o Brasil está dando no estrangeiro por causa destas manifestações agora que a Copa das Confederações está acontecendo e bom não sabemos como vão se desenvolver as manifestações quanto tempo vai durar isto então se tem algum plano alguma coisa para para contrarrestar ou para difundir outra imagem do Brasil olha eu tive na Espanha durante a jornada mundial da juventude me lembro de uma série de manifestações contra a jornada na Espanha e eu acho que como eu disse faz parte do processo democrático que bom que a gente as tem cabe a gente acompanhar acho que nenhuma manifestação dessa vai atrapalhar nenhum grande evento desse acho que as pessoas tem que ter a sua responsabilidade na hora de manifestar acho que os governos tem que ter sua liberdade de poder fazer as coisas acontecerem para que caminhem na melhor forma e que enquanto forem pacíficas está tudo certo eu fico muito preocupado quando a gente vive numa bolha quando a gente vive num país que a gente vive numa bolha então como aqui a gente não vive numa bolha como as coisas que acontecem na Espanha em Nova York em Londres quando eu vejo elas acontecendo aqui acho que a gente está num ambiente propício eu quero acrescentar que o governo vem dialogando com as lideranças desse movimento e é importante ressaltar aqui que o governo e o Ministério do Turismo especificamente tem plena convicção de que os mega eventos deixarão um legado positivo para o país e em especial para a nossa atividade nós sabemos da importância que é o evento Copa do Mundo nós sabemos que aquilo que foi falado já aqui pelo Antônio Pedro que o legado das obras de infraestrutura eles serão muito mais importantes para o próprio povo brasileiro porque se melhora as condições de vida nas cidades e certamente vai contribuir para que o país tenha visibilidade e consiga despertar nas pessoas que ainda não enxergaram o Brasil como um grande destino turístico a curiosidade de conhecer esse país e a sua fantástica natureza mas também o seu povo hospitaleiro e a nossa capacidade de organizar um evento dessa natureza certamente vai ser também uma marca após a realização da Copa do Mundo Bom dia meu nome é Vinícius eu sou repórter do UOL eu tenho na verdade três perguntas acho que eu vou fazer uma de cada vez fica mais fácil talvez a primeira o secretário municipal falou da ocupação nos hotéis em média o Rio de Janeiro tem 80% na Copa das Confederações está 60% 70% existe um dado nacional sobre ou das sedes da Copa das Confederações como está a ocupação hoteleira e se ela está acima da média ou abaixo da média durante a Copa das Confederações por favor bem a Copa das Confederações é um evento essencialmente nacional e mais do que nacional é um evento local nós estamos falando de em torno de 2% somente de ingressos vendidos para estrangeiros e 20% dos ingressos para pessoas que residem numa distância superior a 200 km da cidade dos jogos portanto não há uma movimentação muito grande de turistas em função dos jogos Copa das Confederações é lógico que em algumas cidades houve uma procura de hotéis que às vezes foi inferior à expectativa do setor mas volto a dizer isso não pode ser visto como um prejuízo do ponto de vista da expectativa que se tinha para a atividade turística é um evento de preparação de aprendizagem a taxa de ocupação é do ponto de vista da Copa das Confederações portanto é uma taxa de ocupação esperada não era de se esperar muita gente viajando em função dos jogos e essa nós não temos tido problema de oferta em nenhuma da cidade-sede da Copa das Confederações tivemos alguns problemas de preços que acabaram chamando a atenção de todos nós mas esses empresários acabaram revendo a sua posição porque não conseguiram vender quando pediram preço muito alto então há uma portanto uma expectativa positiva apesar de tudo isso nós fizemos a Embratur fez um cálculo de aproximadamente 240 milhões de reais de movimentação na economia para esses turistas que se movimentaram durante a Copa das Confederações não é um número desprezível mas é o valor que eles estão considerando o que se gasta em hotel com alimentação são os valores que acabam sendo deixados nessas cidades nesse evento volto a dizer que é um evento preparatório para a Copa do Mundo para complementar então doutor o senhor falou desse ganho de 240 milhões no setor turístico calculado pela Embratur e a gente sabe que a realização da Copa das Confederações envolve um investimento público bem alto o senhor acha que compensa fazer uma Copa das Confederações e se ganha com a Copa das Confederações já que o investimento público aparentemente é bem mais alto do que o faturamento do setor turístico ela é essencial para que a gente teste teste a infraestrutura seja a infraestrutura dos estádios mobilidade comunicação e identifique aquelas questões as dimensões da preparação que nós precisamos aperfeiçoar para a Copa do Mundo como evento preparatório é essencial não se espera que ela por si só traga o resultado a nossa visão o nosso olhar é para a Copa do Mundo e mais não é para o evento somente Copa do Mundo sob a ótica do turismo o nosso olhar é para depois a Copa do Mundo o legado positivo que se vai ter de ponto de vista de visibilidade do Brasil é isso que vai fazer com que a gente consiga melhorar o nosso posicionamento do ponto de vista da economia do turismo minha última pergunta é dizer respeito a Copa do Mundo o senhor falou que 600 mil estrangeiros são esperados para a Copa do Mundo na Copa das Confederações se a gente levar em consideração os números de ingressos são 20 mil ingressos vendidos para estrangeiros se caso estrangeiro comprou um são 20 mil estrangeiros como que o senhor acredita que é possível aumentar tanto da Copa das Confederações de 20 mil para 600 mil se é possível uma revisão talvez até já que a Copa das Confederações trouxe um número pequeno e com relação aos protestos não só com relação à segurança dos turistas porque a polícia está agindo de certa forma mas existem até campanhas hoje na internet incentivando que as pessoas não venham à Copa do Mundo não só pela questão da segurança mas porque a Copa do Mundo segundo alguns manifestantes trouxe vários malefícios ao povo gasto público gasto em estádio remoções tal essa campanha contra a Copa do Mundo em redes sociais isso preocupa o governo bem essa projeção de 600 mil turistas estrangeiros está sendo feita a partir de informações que a própria FIFA nos dá de procura de ingressos de organização de pacotes turísticos que a maioria grande parte desse público acaba vindo de forma corporativa patrocinado pelas grandes empresas que são também patrocinadoras dos jogos enfim a nossa a nossa meta é alcançar esse número de turistas estrangeiros é lógico que esse número ele pode sofrer algum impacto em virtude da procura de ingressos enfim mas essa é a nossa expectativa e já há algum tempo o governo vem trabalhando com essa meta nós não fixamos uma meta para a Copa das Confederações a estratégia em especial da venda de ingressos é uma estratégia completamente diferente do que a Copa do Mundo então eu acho que não é correto projetar ou querer projetar a Copa do Mundo o público da Copa do Mundo a partir do público da Copa das Confederações a metodologia é outra volto a dizer o governo vem dialogando com o movimento que que está criticando a organização da Copa do Mundo e a a minha expectativa é que os argumentos que nós estamos apresentando de legado positivo contribuam para o convencimento da população aqueles que não estão convencidos de que nós vamos realizando a Copa do Mundo ter a possibilidade de o desenvolvimento do país muito mais acelerado na ótica do turismo estou falando do setor do turismo do que a gente vem fazendo até o presente momento então é claro que ninguém pode fechar os olhos para isso temos que compreender dialogar mas com a crença de que a Copa do Mundo deixará um legado positivo boa tarde Diego do Panrotas a primeira pergunta vai para o Valdir eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse programa que o Ministério vai lançar até o final do ano para o trabalhador de quatro salários mínimos e a segunda é para o secretário municipal para o estadual sobre a Jornada Mundial da Juventude se esses dados principalmente de placas de informação turística também servem para a jornada e o que a cidade e o Estado pretendem fazer para atrair mais turistas para a jornada então vamos falar um pouco da jornada eu acho que o caso da jornada também é um caso a parte você tem eventos acho que nem sempre a gente tem aqui que ter na nossa cabeça os eventos que estão aqui e a quantidade de turistas que vem para esses eventos se não são o principal fator para o evento acontecer eu acho que o maior exemplo disso é uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada no momento que uma Copa do Mundo está aqui se você tem de repente 600 mil turistas essa é a expectativa da FIFA junto com o Ministério mas na verdade a expectativa que a gente tem é de bilhões de lares com seus canais de televisão ligados assistindo esse país essa cidade que aqui está acho que todo mundo aqui já viu uma Copa do Mundo ou já viu uma Olimpíada e sabe que cada país que se apresenta cada cidade que se apresenta gera um interesse então esse interesse é para isso que os jornalistas vêm aqui com antecedência para isso que muitos deles estão aqui antes já na Copa das Confederações para isso que a gente fez esse centro aberto de mídia para exatamente essa geração de interesse passar para esses países onde é que está acontecendo a Copa do Mundo no Brasil que país é esse que cidade é essa do Rio de Janeiro a gente pega o número de turistas que vem aqui anualmente e vê a quantidade de pessoas que assistem um jogo de futebol ou uma Copa do Mundo então isso naturalmente gera um interesse a gente já tem o Rio de Janeiro eu vou falar aqui da cidade mas na imaginação dessas pessoas então quando você gera o interesse de poder vir ou de repente não vir eu por exemplo não sei se eu iria numa Olimpíada não sou um fanático por esporte olímpico mas com certeza me vejo indo depois da Olimpíada para visitar aquela cidade que naturalmente me gerou interesse durante aquele evento olímpico porque várias coisas foram mostradas eu tenho certeza que todos aqueles jornalistas que vem cobrir Copa do Mundo que estão aqui cobrindo Copa das Confederações estão fazendo programas especiais e a gente já teve a chance de receber diversos deles para conversar para mostrar a cidade estamos inclusive vamos abrir a cidade do Rio de Janeiro essa é a notícia que eu quero dar agora aqui a cidade está completamente aberta a todos os meios de comunicação que tem o interesse em montar estúdios pela cidade a gente tem uma cidade que tem uma série de monumentos de espaços belíssimos que podem ser servidos como estúdio então a cidade está completamente aberta em receber esse tipo de proposta para montar um estúdio numa área pública por exemplo no canal de televisão porque a gente acha que isso é uma geração de mídia espontânea essa mídia espontânea que não tem preço essa mídia espontânea de estar sediando agora uma Copa das Confederações vai muito além do que a gente tem o número de turistas que estão aqui hoje porque a gente está trabalhando o legado que vai chegar amanhã mas que está aqui acontecendo nesse momento porque nesse momento tem uma série de jornalistas que estão na cidade e que estão passando o que está acontecendo nessa cidade quais são as belezas dessa cidade e a gente sabe que não é uma cidade perfeita a gente sabe que não é um país perfeito senão a gente não precisava lutar tanto para ter esses grandes eventos a gente sabe que tem uma série de problemas os governos têm que lidar com esses problemas tratar desses problemas sem jogar a sujeira para debaixo do tapete eu acho que esse caso da segurança pública por exemplo é o maior dessas demonstrações o impacto que isso tem gerado na economia da cidade na vinda de turistas eu acho que no próprio sentimento de segurança que todo mundo tem quando viaja e hoje em dia vem para o Rio de Janeiro diferente do que aconteceu no passado então uma maneira clara do governo bater de frente encarar o problema mostrar que ele existe e ir buscar a sua solução e contar obviamente com a população mostrar para a imprensa o que está fazendo então acho que esse é o grande momento e esse é o grande legado o grande legado de imagem o grande legado de vocês estarem aqui hoje mostrando o que a cidade do Rio de Janeiro tem para oferecer nas suas coisas boas e nas suas coisas ruins espero que essas coisas ruins servam para mostrar para a gente melhorar espero que essas coisas boas sirvam para que as pessoas venham cada vez mais nos visitar então esse é o acho que é o principal legado de você ter uma Copa das Federações que é um evento teste para uma Copa do Mundo de você ter uma jornada mundial da juventude que foi criticada lá em Madrid que já foi criticada antes em outros lugares mas que depois o resultado é positivo então a gente viu o resultado positivo de Madrid por isso que a gente estava ali para buscar e fez questão de buscar porque a gente já tinha visto o resultado positivo no impacto que traz na indústria do turismo a gente sabe o impacto positivo que tem o Carnaval por isso que a gente investe tanto no Carnaval a gente sabe o impacto que tem o Réveillon então são tipos de negócios do turismo que vale a pena serem incentivados vale a pena serem buscados esses eventos são difíceis esses eventos não acontecem só porque a gente foi buscar isso também tem uma relação geopolítica internacional é o momento onde o Brasil se apresenta de uma maneira diferente que tirou tantas pessoas da faixa de miséria então tudo isso tem colocação para você conquistar uma Copa do Mundo para você conquistar uma Olimpíada então tudo isso vale a pena para a gente poder mostrar a necessidade despertar a vontade para que as pessoas tenham realmente o interesse de vir aqui nos visitar e aí no final das contas e aí sim disso pode gerar mais emprego mais renda para a nossa gente eu gostaria de falar pelo Estado primeiro excelente pergunta parabenizar pela pergunta porque eu considero e o Estado tem pensado muito assim o governador Sérgio Cabral considera que o grande teste para o Rio de Janeiro efetivamente vai ser a jornada mundial da juventude católica nós temos agora um evento teste que é a Copa das Confederações que motiva inclusive essa coletiva aliás parabenizar a SECOM a ministra Helena Chagas o ministro Gastão Vieira ao prefeito Eduardo Paes e ao secretário Pedro pelo centro de mídia e eu falo isso como jornalista ver o profissionalismo e sobretudo a demonstração de respeito que é dado e também a Apex ao tratamento com a mídia especializada com a mídia internacional e com a mídia de forma geral mas a jornada da juventude enquanto nós temos um evento que vai receber 20 mil pessoas e um evento pulverizado em seis cidades setes que é a Copa das Confederações nós vamos ter a Jornada Mundial da Juventude Católica um mega evento centralizado no Rio de Janeiro onde os números hoje estão otimizados superando todas as expectativas anteriores porque é o primeiro evento internacional que vai ter o deslocamento do novo Papa do Papa Francisco é como se a jornada inicialmente programada e foi uma conquista novamente uma conquista que mostra a plena harmonia entre o governo federal governo estadual governo municipal nós vivemos um momento de uma conjunção política de harmonia de entendimento e isso se dá em todas as áreas mas principalmente no turismo com o ministro Gastão com o nosso secretário Ronald Azor que tem sido um entusiasta da questão da jornada trouxe essa questão para aprovação no Conselho Estadual de Turismo logo no início foi um dos primeiros a se movimentar com relação a isso que é o secretário estadual de Turismo Ronald Azor e também a prefeitura que tem junto e irmanado aliás essa equação prefeitura e estado é que permite essa mega estrutura aqui em Guaratiba aqui em Copacabana enfim é um evento que vai estar superando a casa de 4 milhões de pessoas nós temos alguns números surpreendentes que mostram a dimensão desse evento teste para o Rio de Janeiro que é a vinda de turistas da América Latina por ônibus vão ter dois centros de triagem de ônibus um em Aparecida e um outro no estado do Rio que vão permitir o represamento desses ônibus ao Rio de Janeiro só do Peru vão ser 4 mil ônibus só do Peru 4 mil ônibus isso envolve paróquias a capilaridade que nós estamos tendo é muito superior ao que foi esperado mas principalmente secretário doutor Pedro secretário Valdir vai ser uma demonstração da solidariedade do Rio de Janeiro porque não há no mundo uma rede hoteleira capaz de abrigar tantos pelegrinos tantos membros de jornada então a rede de solidariedade formada com os com os fiéis da igreja católica abrindo suas residências abrindo instituições de ensino quartéis entre as forças armadas é como nós vamos ter uma demonstração daquilo que é o principal ativo do povo brasileiro que é esse laço humano de bem receber quem está vindo à Copa das Confederações está sentindo isso está sentindo como o povo brasileiro vibra no estádio a inauguração em Brasília aqui no Maracanã os brasileiros torcendo e adotando seleções como foi o caso da seleção uruguaia no Recife a seleção do Tahiti que foi adotada pelos brasileiros a jornada vai ser uma demonstração porque as casas as residências vão estar abertas esses números da jornada e eu peço aqui uma atenção especial da mídia de turismo porque o Ministério do Turismo junto com o Fórum Nacional de Secretários de Dirigentes de Turismo vão aproveitar a jornada para fazer um grande trabalho na divulgação do Turismo Religioso vai haver durante a Expo Católica que é uma mega exposição que ocorre durante a jornada no centro do Rio Centro aliás o equipamento espetacular que o Rio de Janeiro tem um salão de turismo religioso esse salão vai estar aberto dentro da Expo Católica tivemos uma adesão absoluta o secretário Ronald Azaro é também o presidente nacional do Fórum Natu que é o Fórum Nacional de Secretários de Dirigentes Estaduais de Turismo tivemos uma adesão absoluta de estados são mais de 20 estados que vão estar expondo São Paulo com 300 metros Minas Gerais o Rio de Janeiro uma adesão absoluta dos estados brasileiros divulgando o turismo religioso católico então é importante que a gente coloque isso e a jornada sim essa será um grande teste para a infraestrutura e é muito necessário aí o prefeito Eduardo Paes já criou os feriados essa mobilização popular e nós temos certeza principalmente o governo do estado de que vai sair um exemplo vamos ter uma imagem projetada internacionalmente daquilo que o Rio mais sabe fazer que é bem receber respondendo rapidamente a pergunta do Diego sobre o Viaja Mais Trabalhador será um programa nos mesmos modos do Viaja Mais Melhoridade com um produto a preço mais acessível que está sendo negociado com o trade turístico e também com o financiamento principalmente Caixa Econômica e Banco do Brasil a taxas diferenciadas nós estamos conversando com o Ministério do Trabalho que demonstrou interesse também em participar de alguma forma para verificar em que medida é possível ampliação desse funding para esse programa com algum tipo de recurso gerido pelo Ministério do Trabalho mas não tem nada ainda garantido certeza é que nós colocaremos no ar o programa até o final do ano e o trabalhador com esse percentual com essa faixa de renda de até 4 salários mínimos poderá aderir a esse programa e ter contratar um serviço turístico num preço mais acessível voltado exclusivamente para ele e para a sua família eu gostaria de pedir a compreensão de todos a gente já avançou um pouco no horário e aí vou abrir só para mais duas perguntas e em seguida a gente encerra a entrevista coletiva Oi, boa tarde meu nome é Isabela Vieira sou repórter da Agência Brasil eu queria fazer uma pergunta para o doutor Valdir Simão talvez uma dúvida que eu tenha ficado que não ficou clara para a gente o governo federal vai lançar na próxima semana o PAC do turismo de 680 milhões é isso? se for isso eu gostaria que o senhor explicasse melhor para onde esse dinheiro deve ser investido e que o senhor destacasse para a gente quais são as capitais que podem receber esses eventos internacionais o senhor mencionou que a ideia é tirar do eixo Rio-São Paulo-Brasília vocês estão pensando o que? em Salvador, Recife quais são as capitais hoje com esses investimentos que vão poder receber esses eventos só um minuto não vou deixar ele tirar não é só aumentar ir para outros eixos também tirar do eixo Rio-São Paulo não secretário eu posso então primeiro primeiro eu disse nas próximas semanas a gente deve estar publicando um decreto definindo quais são as obras que serão ou requalificadas ou construídas a nossa expectativa é de aproximadamente 13 obras nesses 680 milhões entre reformas e ampliações e construções de novos centros de eventos certamente nesse hall estarão a requalificação do IEMB que é um centro de eventos importante mas há também investimentos em centros de eventos em Curitiba Porto Alegre vou citar algumas cidades não vou citar todas Curitiba Porto Alegre Blumenau há investimentos na Paraíba para a conclusão de um centro de eventos que está sendo já construído há investimentos em Natal para a requalificação do centro de eventos de Natal portanto também em Manaus para a conclusão do centro de eventos de Manaus no Mato Grosso então é um investimento que nós estamos fazendo em todas as regiões do país com esse objetivo qualificar as nossas cidades que são também importantes do ponto de vista da organização de eventos internacionais para que possam abrigar esses eventos Rio de Janeiro hoje é a nossa principal cidade para receber eventos internacionais seguidos de São Paulo e depois de Brasília mas são estruturas que às vezes a agenda do Rio Centro do Anhembi compromete a possibilidade de realização de outros eventos então com a possibilidade de novos centros de eventos qualificados para receber pessoas congressos fóruns nós vamos poder ajudar também essas cidades que são importantes do ponto de vista do turismo a se desenvolver a partir do turismo de negócios que é um turismo extremamente importante a média de gasto de um turista de negócio é muito superior ao de um turista de lazer então é uma estratégia do governo para que a gente consiga não só não é a questão de tirar eventos de São Paulo e Rio de Janeiro absolutamente é ampliar a possibilidade de realização de eventos e nesse caso em todo o Brasil o Estado do Ceará acabou de construir um belíssimo centro de eventos que já tem já está funcionando em pleno vapor e é há uma portanto um momento muito positivo para que esse tipo de investimento seja feito são 680 milhões de reais que já foram definidos e nas próximas semanas a nossa expectativa é que isso aconteça ainda este mês mas talvez no mês de julho será publicado um decreto lançando esse conjunto de obras dentro do programa de aceleração do crescimento do PAC que nós estamos batizando de PAC do turismo secretário é Leonardo repórter da NBR gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do impacto dos grandes eventos aqui na indústria do turismo no que diz respeito ao aspecto do legado que o senhor falasse essa questão de infraestrutura de qualificação profissional se o governo acha que isso vai ser um divisor de águas na área do turismo aqui no país se quer solidificar essa cultura das pessoas virem ao Brasil enfim essa é uma pergunta e a segunda é quais são as principais ações do governo federal para projetar o Brasil no exterior como um destino turístico que as pessoas devem vir visitar enfim bem começando pelo final a Embratur é a nossa autarquia vinculada responsável pela promoção internacional a Embratur tem no seu orçamento praticamente 100% para promoção internacional este ano são 150 milhões de reais que são utilizados de uma forma bastante focada nos mercados prioritários escolhidos pelo Brasil a nossa estratégia é ampliar a presença da marca Brasil em mercados como Rússia China a própria Índia mas sem perder de vista aqueles países que tradicionalmente contribuem para a chegada de turistas estrangeiros uma segunda estratégia é juntamente com os países da América do Sul estabelecer roteiros integrados que possam para o visitante de países mais distantes como o Japão por exemplo na Ásia conhecer a lei do Brasil alguns outros atrativos alguns outros destinos em países vizinhos e a terceira é ampliar a chegada de turistas estrangeiros que são vizinhos do Brasil nós temos hoje a Argentina como um milhão e meio de visitantes 30% dos turistas estrangeiros que chegam no Brasil uma participação ainda pequena de Paraguai Uruguai Chile em torno de 250 mil pessoas de cada um desses países Peru e Colômbia na faixa de 100 mil pessoas e Bolívia um pouco menos e é importante ampliar o número de chegadas de países desses países também e há pouco tempo atrás nós criamos um fórum de ministros de turismo no âmbito da Unasul para que a gente além de fortalecer as parcerias do ponto de vista dos roteiros integrados também estimular o trânsito entre as pessoas em cada um desses países os brasileiros estão viajando muito mais para fora e isso nós queremos também que os estrangeiros dos países brasileiros estão visitando possam também vir conhecer o Brasil a nossa expectativa de legado com relação a Copa do Mundo veja o turismo acontece no território nas cidades eu preciso ter uma boa infraestrutura de comunicação de transporte de mobilidade um bom produto turístico servir hotéis restaurantes de qualidade atrativos culturais segurança e tudo isso vem melhorando nas nossas cidades sede das Copas das Confederações a nossa expectativa a nossa meta é que 25% dos turistas estrangeiros que virão para a Copa do Mundo visitarão outros destinos turísticos que para além das duas cidades sede então serão certamente porta-vozes do Brasil como um grande destino turístico quando voltarem aos seus países e as senhoras e senhores jornalistas também o Brasil o Rio de Janeiro todo mundo sabe é a cidade maravilhosa desse país mas o Brasil tem atrativos que talvez ainda não sejam conhecidos como a Amazônia como o Pantanal as nossas praias no Nordeste os roteiros de vinho e de gastronomia na região sul do país São Paulo como um grande destino de negócio então o interior do Rio de Janeiro o nosso secretário estadual está lembrando aqui então há uma e todas as cidades estão recebendo investimentos existem os investimentos específicos da Copa mas o Ministério do Turismo está investindo em todos os destinos o Brasil tem 65 destinos que nós chamamos de destinos indutores do turismo são cidades que alavancam a indústria do turismo com a chegada de pessoas essas cidades estão sendo cada dimensão do turismo nessa cidade está sendo mapeada num relatório de competitividade para que a gente possa junto com as cidades e junto com os estados contribuir nosso Ministério do Turismo no aperfeiçoamento de cada uma dessas dimensões que estão sendo mapeadas inclusive a questão da oferta a questão de preço a qualidade lembrando que o investimento de qualidade ele está sendo impulsionado também pelos brasileiros que estão viajando e conhecendo novas experiências então o nosso público está sendo também mola propulsora para a melhoria da qualidade do nosso produto porque eles passam a ser mais exigentes isso é fantástico então o turismo do Brasil hoje está num ciclo virtuoso de desenvolvimento que não vai se interromper a Copa do Mundo Olimpíada Jornada Mundial da Juventude alavancam esse processo alavancam esse processo de desenvolvimento e certamente vão fazer com que o Brasil chegue em 2022 como a terceira economia de turismo do mundo Você acompanhou do Rio de Janeiro entrevista coletiva sobre as ações de promoção turística realizadas pelo Brasil para a Copa do Mundo de 2014 um ano antes do maior evento de futebol do mundo o Ministério do Turismo anunciou planejamento de marketing no mercado internacional Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Música Música Música